Fala guerreiros, eu sou o Thiago Farcão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou trazendo aqui pra vocês mais uma lenda nova Se liga só cara, a casa que a gente estamos Tem um barracão lá no fundo, pessoal Vou mostrar tudo pra vocês E a história que foi me passada aqui é que morava um casal de senhores, né? Eles já tinham uma idade, eles moravam sozinhos aqui E a senhora, ela deu um infarto nela, infarto, não sei o certo como fala E ela faleceu E disse que o senhorzinho não aguentou Ele pegou e se matou Ele se matou, porque ele não conseguia viver sem ela Ela faleceu, depois de dois dias ele se matou E dizem que o espírito dele está aqui nessa casa, assombrando Dizem que a casa ficou assombrada Então, vamos dar uma olhada, ver como que é essa casa aqui Deixa muito like, se inscreve no canal E bora pra mais uma exploração Bom galera, a casa está abandonadona no meio do mato Tem umas caixas ali de água parece E essa é a casa E lá no fundo Parece que tem um barracão lá no fundo Depois a gente vamos lá ver Vamos ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa Porque o mato aqui está complicado Ele devia gostar muito dela E não suportou Opa Suportou a perca Tem alguém aí? Fez barulho Boa tarde Será que é bicho Tem alguém aí? Não entra Licença Opa Ó Você que tem barulho Bom galera Pode ser Essas lonas aí fazendo barulho Ou algum bicho, não sei Vamos olhar essa casa aqui então Vamos ver os detalhes dela Aqui é a porta da entrada Opa, tem alguma coisa escrita aqui Tem alguma coisa escrita aqui Deixa eu ver se dá pra ver Existem Pessoas dos quais Nossa, não dá pra enxergar Dos quais é Ah velho, não tô entendendo não Sei que ali embaixo tá Te amo, te amo Adriano Patrícia Tá falando isso Olha a janelinha Alguém que deve ter vindo na casa aqui Ou será que o Adriano e a Patrícia Eram o casalzinho de senhor Não sei Ó Tô falando, tá vendo barulho Estranca Eles provavelmente deve ser o quarto deles Nossa, tem um cacho de abelha enorme ali Nossa, tem um cacho de abelha enorme ali Outra janela Outra janela As portas tudo travada As portas, janelas, tudo travada As portas, janelas, tudo travada Ó, outra porta aqui Outra porta aqui Caramba, velho Ó a altura dessa porta aqui Galera, pra vocês terem noção Olhando aqui pra mim Eu sou mais alto que a porta Essa aqui é mais alta que eu Mas essa aqui, ó Sou mais alta Eu devia ter um espelho Uma pia Agora será que o nome deles era Adriano e Patrícia, cara? Essa casa aqui é sinistra, velho Vamos ver se a gente consegue ir lá naquele barracão Que a casa aqui Eita A casa aqui é sinistra E Tinha que enfrentar esse mate Ó a casa por Pela lateral aqui, ó O barracão Ah, pelo jeito tinha uma coisa que caiu, ó Aqui no fundo, ah Tem uma parte aqui também, cara Eu acho que eles deviam ser Tinha uma condição boa, sabe? Ser bem de vida Pelo tamanho do sítio aqui Caiu isso aqui E aqui é o barracão Tem alguém aí? Boa tarde Toma! Tchau-se O que é isso? e sinistro. Morcego. Cara, eu tinha escutado dar uma velha aqui, né? Não sei se é um morcego, aí tá tudo arrepiado, velho. Local aqui é bem sinistro, velho. Ó, tem uns negócios aqui, não sei o que que possa ser esses negócios aqui. E eu não faço ideia o que que eles faziam aqui. Se isso aqui era um celeiro, se era uma granja, se era uma horta. Acho que horta não é, porque tem coisa que... O que possa ser isso aqui? Eu não faço ideia. Ó, tem um buraco aqui pequeno. Talvez poderia ser alguma coisa de porco, será? Tipo aqueles chiqueiros, só que eles criavam porco, bastante porco. não faço ideia. Deixa nos comentários aí o que vocês acham que isso aqui possa ser. Talvez olhando isso aqui vocês tenham alguma ideia, ó. Eu não sei o que é isso. Tá vendo? E a casa tá lá, velho. É isso aí, galera. Mais uma lenda aí, ó. Foi antes passado. Mais uma casa aí que falam que é assombrada. Vou ver se... Fazendo barulho. Vou ver se eu volto aqui à noite pra ver se realmente a casa é assombrada. Então eu peço pra vocês deixar muito like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito. até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho